Cuidado se você recebe do INSS. Esse vídeo é para ajudar você. Vamos imaginar que você recebe um dinheiro, um benefício do INSS e de repente tem o seu benefício suspenso. É uma situação que ninguém quer passar, uma situação que pode ser muito desagradável e até mesmo desesperadora para algumas pessoas. Porém, se você entender quais as situações em que o seu benefício foi suspenso, você pode evitar que isso aconteça e continuar recebendo o seu benefício normalmente. É por isso que eu vou fazer o vídeo de hoje para que você saiba quando você pode evitar a suspensão do seu benefício e quais os motivos que podem levar, portanto, à suspensão do seu benefício. Ninguém é obrigado a assistir os vídeos do canal, mas se você quiser assistir e ficou interessado, peço que me acompanhe até o final, mas não se esqueça, por favor, de ajudar outras pessoas compartilhando essa informação nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Se ainda não fomos apresentados, é um prazer receber vocês aqui. Eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma informação importantíssima sobre INSS nesse que é o último dia do mês de junho de 2021. Hoje é dia 30 de junho de 2021. Vou aproveitar essa oportunidade para fazer um convite para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, quer ficar informado, já se inscreve e ativa o sininho para receber os vídeos. Assim você vai ficar por dentro das principais notícias, informações, dicas e também das explicações que eu vou trazer todos os dias. Agora, se você já é inscrito, meu muito obrigado, que Deus abençoe você, que proporcionou que hoje eu possa realizar esse trabalho informativo. Muito obrigado a todos que participam, comentam, compartilham. Primeiro nós temos que entender, porque a coisa não parece ser tão feia. É isso mesmo. O que é a suspensão do benefício? O próprio nome sugere, a suspensão do benefício acontece quando o INSS deixa de pagar momentaneamente, apenas por um determinado tempo o valor que você recebia. Essa suspensão acontece em conta de alguma situação que você fez ou deixou de fazer. É isso mesmo. São exatamente essas situações que você vai ver nesse vídeo. Uma coisa boa é que a suspensão do seu benefício, você ainda tem boas chances de voltar a receber o seu benefício normalmente. Então, quando o benefício é suspenso, é lógico que não é agradável, mas é uma maneira, é um alerta de você correr atrás. Vou dar um exemplo rápido antes de eu continuar. Você chega lá no banco e não tem o dinheiro. O benefício está suspenso. Às vezes as suas informações estão desatualizadas, o INSS não conseguiu localizar você e foi a forma do INSS avisar você para você correr atrás. Mas ninguém quer isso, não é verdade? É por isso, logicamente, que você ficará ciente do porquê o seu benefício foi suspenso e, é claro, consequentemente vai poder adotar as medidas para que ele seja normalizado, para que você volte a receber. Então, agora, quando acontece uma outra forma do seu benefício ser cancelado, aí as coisas podem complicar um pouco. Agora que você viu que a suspensão pode ter uma solução, às vezes nem vai precisar de um advogado, basta você ligar no INSS saber o porquê e fazer o que o INSS pede. O problema é quando acontece o cancelamento. Nós estamos falando de outra situação diferente e que essa sim é preocupante. Vamos falar disso a partir de agora. A diferença entre a suspensão e o cancelamento, que é o cessado, cessamento do benefício. Como eu falei para vocês ainda há pouco, a suspensão do benefício pode acontecer de forma temporária em conta de algo que você fez ou deixou de fazer em relação ao seu benefício. Diante disso, é possível que você normalize, volte a receber o seu benefício e tenha o seu benefício pago como era antes, sem maiores problemas. Porém, existem algumas situações em que pode acontecer que o seu benefício seja cancelado de forma imediata. Aí complicou. Você vai ter que procurar alguém, um profissional para ajudar você. E a segunda situação, se o seu benefício que ele seja cancelado por conta de alguma exigência que você não cumpriu enquanto estava suspenso. Mais ou menos assim, você tinha a oportunidade enquanto estava suspenso de voltar, ter o seu benefício pago, você não cumpriu a exigência, não apresentou aquilo que foi exigido pelo INSS. De qualquer maneira, você vai ser avisado dessa situação de cancelamento, principalmente do prazo que você tem para tentar regularizar a sua situação caso o seu benefício seja suspenso, podendo, portanto, ser cessado futuramente. O cessado é o que é o problema. É o que você conhece é o cancelamento ou cessação cessação do benefício. É algo aí que nenhuma pessoa quer, nenhum segurado, ninguém que recebe do INSS vai querer, pois você perde o direito àquela prestação mensal que tinha recebido, ou melhor, que vinha recebendo. Ou seja, o benefício não é pago mais. É lógico que você pode até cancelar, ou melhor, questionar esse cancelamento. Você pode não aceitar esse cancelamento, mas aí você vai ter que ir para a justiça. Ninguém quer essa dor de cabeça, né? Então, não vamos deixar chegar a esse ponto. É óbvio que você pode, então, questionar quando o seu benefício é cancelado, isso judicialmente, mas é uma dor de cabeça que ninguém quer. Portanto, fique atento nas possibilidades de suspensão que eu vou falar para vocês aqui nesse vídeo, para que você possa evitar o cancelamento para que você não chegue a esse ponto aí, de perder o seu benefício, para que você tenha tempo de regularizar a sua situação. O INSS mantém aí, vou explicar para vocês, um programa que revisa o pagamento, ou seja, revisa a concessão e também a manutenção do benefício com o objetivo de apurar e de encontrar irregularidades e erros que podem acontecer. Isso acontece porque aí muitas vezes alguns benefícios do INSS são incorretamente pagos, incorretamente concedidos ou também o valor da parcela pode estar muito além do que aquela pessoa que está recebendo, que é o segurado do INSS, teria realmente direito de receber. o INSS erra, sim, mas a pessoa também pode cometer crime. Também pode acontecer de o segurado apresentar documentação falsa para comprovar o seu direito. Dessa maneira, como o INSS não tem como saber quem está recebendo certo ou não, são feitas verificações todos os anos, são verificações anuais para poder encontrar eventuais irregularidades ou erros feitos pelo próprio INSS na concessão do benefício. Então, na hora de pagar, se o INSS errou, tem que encontrar o motivo e se a pessoa também errou, tem que encontrar o motivo. Geralmente, essa verificação é chamada popularmente conhecida como pente fino do INSS. Caso você queira saber mais sobre esse assunto, vou pedir para você deixar aqui nos comentários. Eu prometo trazer para vocês porque no ano de 2021 está acontecendo um pente fino e também vai começar a acontecer um novo que já tem data para começar e data para terminar. Então, vamos lá, voltando para o assunto, seu benefício, qualquer um que você receba do INSS pode ser suspenso por conta do pente fino do INSS. Essa é a primeira situação que eu vou trazer para vocês que pode suspender o seu benefício, então, por conta do pente fino do INSS quando você não apresenta uma defesa após o INSS ter notificado que está reavaliando seu benefício. Você é avisado ou, infelizmente, não tinha as informações atualizadas, o INSS não teve como avisar você, você teve o benefício suspenso, mas você não apresentou defesa, ligou lá no INSS, olha, você está revisando o benefício. Vai aparecer lá cumprimento de exigência. Você não fez ou outra situação pode suspender o seu benefício aqui quando o INSS entende que sua defesa é considerada insuficiente. Mesmo assim, você vai ter mais tempo ainda para a sua defesa. Quando isso acontece, você tem um prazo para fazer um recurso, porém, o seu benefício vai continuar suspenso enquanto isso acontece. Então, a primeira situação é o pente fino que pode suspender os seus benefícios até você apresentar a sua defesa. Quais os benefícios que podem ser suspensos por esse pente fino? Todos os benefícios do INSS podem ser suspensos se foram encontrados erros ou irregularidades na hora do pagamento do benefício. Eu estou falando aqui de qualquer tipo de aposentadoria, benefício por incapacidade, seja permanente ou temporário, auxílio-acidente, auxílio-recusão, benefício de prestação continuada, salário, família e pensão por morte. Essa é a primeira situação que pode suspender o benefício. Então, o pente fino do INSS. A segunda situação que pode suspender o benefício é a prova de vida do INSS. É a prova de vida que é feita para que você comprove para o INSS que você ainda está vivo continuando dessa maneira a receber o benefício. Quais os benefícios podem ser suspensos? Todas as modalidades de aposentadorias e pensões. Antigamente, era muito comum que aposentados morressem, é isso mesmo, viessem a óbito, que aposentados falecessem e, é claro, os seus familiares ali, infelizmente, os seus dependentes não avisavam ao INSS. Por quê? Para continuar recebendo o benefício daquela pessoa que morreu. Isso é triste, mas é uma realidade. Dessa maneira, caso você não faça a sua prova de vida no tempo estipulado pelo INSS, seu benefício fica suspenso até que você faça. Ou seja, você não perde o benefício. Está apenas suspenso até você fazer a prova de vida. E você aí que for pensionista do INSS, todos os anos é necessário comprovar a sua vida para continuar recebendo. Tem uma coisa que eu acho que muitas pessoas não sabem. Nos casos de pensão por morte, você está dispensado de apresentar a prova de vida do INSS em algumas situações que eu vou falar para você agora. O pensionista, a pessoa que recebe pensão por morte, que é inválido e que possui mais de 60 anos de idade. Também fica dispensado os portadores de HIV que recebem pensão por morte e os segurados que recebem benefícios do INSS há mais de 10 anos. Mas isso aqui vou falar para vocês. Eu faria a prova de vida de qualquer maneira para confirmar. Geralmente, esse procedimento é feito lá no banco na hora que você recebe o seu benefício do INSS. Então, fácil, fácil. Se você tiver biometria facial ou colocar a palma da mão as digitais no banco, já está feita a prova de vida. É uma novidade que tem agora em 2021. Então, vamos agora para a terceira coisa que pode suspender aí. Terceiro fato que pode suspender o seu benefício. Lembrando que a suspensão você pode consertar isso aí, pode voltar a receber. Não comparecer em perícia obrigatória. É isso mesmo. Segundo a lei de lá de 1999, quem for aposentado por invalidez pode ser convocado a qualquer momento, pode ser chamado a qualquer momento para avaliação das condições que der, quem seja um afastamento ou aposentadoria. Então, a pessoa que é aposentado por invalidez, aposentadoria, por incapacidade permanente, pode ser chamado a qualquer momento para avaliar se continuam aí as condições que levou a esse afastamento ou aposentadoria concedida judicial ou administrativamente. Aqui é algo que eu ia deixar para falar depois, mas até mesmo benefícios da justiça passam pelo pente fino. Benefício aqui. Tem muita gente que fala meu benefício foi o juiz que deu, então ninguém pode mexer e não é verdade, não existe isso. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, deixe um comentário aqui que eu faço um vídeo especial para quem recebe benefício da justiça. Vamos lá. Esse procedimento é mais conhecido, então, essa revisão como pente fino dos benefícios por incapacidade. Então, a terceira maneira que pode suspender o benefício é o não comparecimento obrigatório do pente fino em benefício por incapacidade. É que no pente fino normal, eles vão ver as situações do benefício. Aqui no por incapacidade, eles vão ver o quê? Vão fazer uma perícia médica. Quais os benefícios podem ser suspensos? Essa situação é válida somente para quem recebe benefício por incapacidade. Aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga aposentadoria por invalidez, e também a aposentadoria por incapacidade temporária ou auxílio-doença. O INSS precisa verificar se as condições que deram direito à aposentadoria permanente ou temporária do segurado ainda se mantém. Seria muito ruim continuar pagando um benefício para quem não está mais incapacitado para o trabalho, não é mesmo? Imagina que a pessoa tem condição de pagar, o governo gasta com essa pessoa, não é justo, sendo que outras pessoas precisam. Tem uma surpresa esse ano, eles estão querendo colocar por incapacidade a revisão de benefício por incapacidade também, além da aposentadoria por invalidez de auxílio-doença, o auxílio para quem recebe o auxílio-acidente, aquela indenização de meio salário que a pessoa pode até trabalhar, essa vai, não tinha, agora uma novidade para 2021 que o presidente do INSS já prometeu esse ano a perícia médica no benefício auxílio-acidente e no BPC Loas para pessoa incapacitada, com deficiência, não é com deficiência, pessoa incapacitada. É porque muita gente fala, nossa, vamos passar o deficiente? Não, a pessoa que esteja incapacitada tenha uma incapacidade de longa duração mais dois anos e recebe o BPC Loas vai passar por perícia de avaliação em 2021. Portanto, são feitas aí perícias periódicas, perícias médicas para verificar a condição desse segurado. Como os benefícios são por incapacidade, o INSS tem que verificar com certa frequência se o segurado ainda está incapaz para o trabalho. caso aí você não compareça na perícia médica após o chamado a convocação do INSS, seu benefício é suspenso até que você faça o procedimento e a sua invalidez ou doença, se eles continuarem impedindo você de trabalhar, o seu benefício volta a ser pago assim que você fizer aí a perícia médica do INSS. Atenção! Você está dispensado do pente fino nas seguintes condições. o beneficiário por incapacidade fica dispensado do pente fino do INSS nas seguintes condições. Vamos lá! Aposentados por invalidez ou pensionistas inválidos que possuam mais de 60 anos de idade. Segurados do INSS que recebam benefício por incapacidade, seja aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, há mais de 15 anos e que tenham pelo menos 55 anos de idade ou mais. Ficam dispensados também das perícias médicas de revisão portadores do vírus HIV, o vírus da AIDS e segurados que recebam o benefício há mais de 10 anos. Essa situação aqui é apenas no caso de revisão do valor. Não pode ser revisado o valor do benefício, mas a perícia médica pode ser realizada. Quarta situação em que você pode ter o seu benefício suspenso se você negar de fazer o procedimento de reabilitação profissional do INSS, procedimento que vai voltar a ser exigido agora a partir do mês de julho. Não esqueça se você tem indicação para reabilitação profissional, recebeu aí durante todo o ano de 2020, início de 2021, tenta entrar em contato com o INSS. Me parece que o INSS está fazendo uma atualização lá no meu INSS e quando você entra, tem a senha do meu INSS, vai aparecer lá se você vai fazer a reabilitação, mas eu aconselho você ligar ao invés de ficar esperando, o interesse é seu. Aí você vai ter o benefício suspenso se você não ligar no INSS, aí vai entrar em contato para saber. Então vamos lá, vamos entender a situação. A quarta situação é a reabilitação profissional, é um serviço do INSS que tem o objetivo de oferecer ao aposentado por incapacidade permanente a readaptação profissional para o seu posterior retorno ao mercado de trabalho. quais são os benefícios que podem ser suspensos no caso da reabilitação profissional? Nessa situação estão direcionados para aposentadoria por invalidez e auxílio doença. Esse é o procedimento que é feito quando é observado que o segurado tem capacidade de retornar ao trabalho, seja benefício que recebeu pela justiça ou pelo INSS, seja aposentado ou recebe auxílio. porém a reabilitação profissional é feita para que esse segurado consiga ser reinserido no mercado de trabalho volte ao mercado de trabalho onde o INSS oferece meios para a pessoa ter uma reeducação laboratorialmente ou seja vai se reeducar para o labor para o trabalho aí a pessoa fala no comentário mas eles vão arrumar emprego quando você faz o curso em geral é dentro da própria empresa que já vai empregar você caso você recuse fazer a reabilitação profissional não, não vou fazer o seu benefício de aposentadoria é suspenso até que você o faça então fez a reabilitação você vai receber enquanto está fazendo como eu disse a suspensão não corta o benefício tem como você voltar quinta situação que pode suspender o benefício receber o salário maternidade caso o segurado receba o salário maternidade deu a luz requereu o salário maternidade a aposentadoria é suspensa até que acabe o salário maternidade quais os benefícios em que pode ser suspenso essa situação também é direcionada para a aposentadoria por invalidez e para o auxílio doença então aposentado por invalidez auxílio doença se pediu auxílio maternidade corta o auxílio ou melhor suspende o auxílio ou aposentadoria aí quando acabar o auxílio volta então acho que não há necessidade a sexta situação que pode suspender o seu pagamento do INSS é a prisão essa é uma novidade que foi incluída em 2020 por uma lei quais os benefícios que podem ser suspensos vamos supor que a pessoa recebe o auxílio doença se ela for presa terá o seu benefício imediatamente suspenso mas assim que sair da cadeia assim que for solto o benefício volta a ser pago para essa pessoa a sétima situação que pode suspender o seu benefício receber aí o ser investigado por o cometimento de um crime doloso contra o segurado vamos entender caso o dependente que recebe a pensão por morte for investigado por homicídio na modalidade dolosa com intenção de matar contra o segurado que deu origem ao benefício o seu benefício é suspenso até que se encerre a investigação e se você for declarado culpado ele é cancelado cessado não recebe mesmo se você for condenado então qual o benefício que pode ser suspenso nessa situação a pensão por morte vamos dar um exemplo imagina que o José ele está com a Maria são casados há três anos acontece que o José matou a Maria com a intenção de receber uma pensão por morte da Maria para não trabalhar mais para não continuar trabalhando viver a vida ele começou a receber o benefício de pensão por morte normalmente porém durante a investigação do assassinato o José foi indicado como suspeito de ter matado a Maria como suspeito do homicídio enquanto ele foi investigado o benefício é suspenso aí no caso se ele for declarado inocente ele volta a receber se for culpado acabou oitava situação que pode suspender o seu benefício segurado preso se ele fugir da prisão é isso mesmo na hipótese do segurado fugir da prisão o auxílio reclusão dos dependentes é suspenso qual o benefício que é suspenso o auxílio reclusão o auxílio volta a ser pago assim que o segurado retornar à prisão lembrando que atualmente o benefício é pago somente para regime de prisão fechada não é pago mais o auxílio de reclusão para aberto e semiaberto além disso tem um mito aqui que eu quero acabar uma fake news que foi divulgada muito ali nas eleições de 2019 ninguém nenhuma pessoa que é presa recebe benefício do INSS isso é mentira para receber o benefício do INSS a pessoa que é presa precisa ser um trabalhador brasileiro a pessoa tem que estar trabalhando e pagando o INSS eu por exemplo eu sou registrado lá com um salário mínimo eu matei alguém eu vou preso a minha família minha esposa e filhos vão receber o auxílio de reclusão porque eu pago o INSS é descontado do meu contrato de trabalho da minha carteira de trabalho então só quem paga o INSS ou tem ali carteira de trabalho o trabalhador que tem desconto de INSS é que recebe foi preso não pagava o INSS não vai receber nada isso é mentira vamos lá nona situação aqui a situação de número 9 que pode suspender o seu benefício é o retorno ao trabalho após o afastamento por maternidade isso é lógico uma novidade também foi incluída numa lei de 2020 qual que é o benefício que é suspenso nesse caso o salário maternidade o recebimento do salário maternidade está ligado e condicionado ao afastamento do trabalho ou atividade desempenhada pelo segurado ou segurada então o pessoal afastou para receber o auxílio maternidade se a pessoa volta a trabalhar o benefício é suspenso então vamos lá décima situação de suspensão de pagamento do INSS não apresentar atestado de vacinação obrigatória do dependente a pessoa que recebe salário família deve comprovar todos os anos com atestado de vacinação obrigatória dos seus dependentes até 6 anos de idade caso não apresente o benefício fica suspenso até apresentar o documento qual o benefício que é suspenso nesse caso o salário família quer que eu falo sobre o salário família deixe um comentário aqui no canal que eu volto senão vai ficar muito longo o vídeo chegando aqui penúltima situação que pode suspender o seu benefício não apresentar comprovação de frequência escolar de dependentes para os dependentes que possuem a partir de 4 anos de idade é obrigatória a apresentação de comprovante de frequência escolar para o titular no recebimento do benefício a cada 6 meses qual o benefício que é suspenso nesse caso o salário família o segurado se ele não fizer a comprovação o benefício é suspenso e até que apresente os documentos agora chegando aqui ao final o último caso aqui de suspensão que o INSS pode suspender o seu benefício vou falar do benefício assistencial o BPC Loas não atualização do Cade Único para continuar recebendo o benefício de prestação continuada o amparo social do INSS é obrigatório que você atualize o Cade Único o Cadastro Único do Governo Federal a cada 2 anos se você não fizer o seu benefício fica suspenso até que você atualize o seu cadastro então qual o benefício que é suspenso o BPC Loas da Lei Orgânica de Assistência Social aquele que não tem 13º e não dá direito a pensão por morte e fique atento aí se você não fizer a devida atualização em até 2 meses até 60 dias depois que você receber o chamado do INSS o seu benefício é cancelado cessado aí só na justiça meu amigo então o que fazer aí caso o seu benefício seja suspenso como você viu a primeira coisa a ser feita é verificar o motivo pelo qual o seu benefício foi suspenso muitas das vezes o INSS não localizou você porque você não atualizou as suas informações aí você vai no banco está suspenso então você tem que procurar o INSS para saber o que por que aí você vai simplesmente responder o que o INSS tem pediu para você exigiu para ter o benefício de volta dependendo da situação pode ser que você nem tenha como fazer nada você nem pode fazer nada como nós vimos aqui no vídeo por exemplo imagina que você recebe um auxílio reclusão e o benefício foi suspenso porque o segurado lá o instituidor do benefício fugiu da cadeia em regra você pode você não pode fazer o que você pode esperar você não pode fazer nada até voltar a receber o benefício pois ele só volta a ser pago pelo INSS quando o segurado volta à prisão porém há alguns casos em que você sim pode tomar as devidas providências a principal situação deve ficar atento aí quando o seu benefício está sendo revisado por conta do pente fino do INSS como eu disse atualize suas informações para não ter o susto de ter que o benefício suspenso para saber que você está no pente fino do INSS pode ser que você precise realizar uma defesa e apresentar também uma documentação que comprove o seu direito de qualquer maneira seu maior aliado aí nessa hora também pode ser a ajuda de um profissional de um advogado teve o benefício suspenso ligou no INSS ficou sabendo que é revisão pente fino do INSS procura a orientação de um profissional mas tem que ser um advogado não pode ser qualquer um um advogado especialista em INSS especialista em previdência um advogado de direito previdenciário ele que vai dar segurança de como proceder no dia da suspensão para frente te indicando o caminho que você vai trilhar para voltar a receber seu benefício normalmente essa dica é ainda mais indicada para quem tem o benefício na mira do INSS acontece por conta do pente fino pois é uma situação ainda mais complicada nos outros casos pode ser aí que seja algo simples que nem precisa do auxílio de um advogado por exemplo no caso da pessoa que recebe um salário família ele apresentar ou atestado de vacinação obrigatório todos os anos basta que ele faça devido a apresentação para o benefício voltar a ser pago portanto como nós falamos aqui desde o início veja bem o motivo pelo qual o benefício foi suspenso qualquer alteração nessa situação do seu benefício o INSS tem que avisar você você vai ser notificado se você não for notificado pode ter a triste surpresa de ter o benefício suspenso para correr atrás para saber o porquê aí nesse caso meu amigo fica tranquilo se está suspenso pode voltar você vai ter tempo para isso como pedir para reativar seu benefício você que deixou o like aqui no vídeo você que me acompanhou por muitas vezes o INSS não vai reativar o seu benefício de forma automática sendo necessário que você tenha o interesse que você faça o pedido de reativação isso pode ser feito de forma simples diretamente lá no site meu INSS ou aplicativo meu INSS para você que tem mais facilidade ou liga lá no telefone 135 do INSS e pede para reativar o seu benefício às vezes é uma simples atualização o INSS vai dar um prazo de 30 dias para que o benefício volte para a sua normalidade volte a ser pago aí na sua conta podendo prorrogar isso em até 60 dias caso haja motivo é claro eles vão justificar eu espero que esse conteúdo aqui tenha ajudado você então você entendeu aí como funciona a suspensão do seu benefício e a diferença entre suspensão e cessamento cancelamento você também viu a situação de que como cada benefício pode ser suspenso com isso você está ciente de como evitar que isso aconteça lembre-se sempre que possível na dúvida procura a ajuda de um advogado alguém que possa orientar você alguém que possa ajudar você na apresentação dos documentos necessários para você não perder esse benefício somente em caso de cancelamento de cessação do benefício é que você vai ter que entrar na justiça muitas das vezes quando você deixa de receber o benefício uma simples ligação para o INSS pode resolver essa situação você vai ficar ciente do que está acontecendo para providenciar aquilo que está sendo exigido que está sendo pedido pelo INSS para então voltar a receber seu benefício com ou sem a ajuda de um advogado nesse caso agora se o benefício chegar a ser cancelado caso a sua justificativa não seja suficiente ou você deixe de apresentar essa exigência algo que esteja sendo pedido exigido pelo INSS aí nesse caso somente na justiça é que você vai ter sucesso vai ter vitória vai ter de volta aí o seu benefício do INSS eu espero ter tranquilizado você porque não é o fim do mundo a suspensão é uma espécie de aviso para você correr atrás saber porque que o INSS deixou de pagar o seu benefício para que você possa ter o seu benefício de volta no tempo necessário tempo que o INSS vai dar para você tá fiquem com Deus daqui a pouco eu volto com mais um vídeo explicativo tentando ajudar as pessoas que nos acompanham meu muito obrigado a você que é inscrito vou fazer um convite aí se você ainda não é inscrito já se inscreve ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e ficar informado compartilhe para ajudar outras pessoas até o próximo vídeo que Deus abençoe as nossas famílias nessa quarta-feira hoje 30 de junho de 2021